Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, mais um jogador aí entra na justiça contra o Fluminense. E dessa vez eu estou falando do Egídio. Atualmente, sem clube, o lateral esquerdo que defendeu o Fluminense entre 2020 e 2021 alega que o Fluminense tem a dívida de 550 mil reais com ele. Essa dívida galera, é composta por várias partes. 70 mil, que é uma parte do 13º salário de 2021. Tem uma parte do salário de férias, dos dois anos que ele ficou. Multa recisórias. Então juntando isso tudo seria, e mais os danos morais, seria em um total de 500 mil reais. Mas o Fluminense atualmente não está enrolado com essa questão de dívida com os jogadores, né? E recebeu nessa semana a notificação aí por parte do Egídio. É galera, o Egídio só trouxe problema, dor de cabeça para a torcida do Fluminense. E mesmo depois da sua saída, continua dando dor de cabeça. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sul Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.